E aí galera, beleza? Franklin Bill com mais um vídeo aqui no canal pra vocês. Galera, tava aí, né? Era preso. Eu tava preso, como vocês sabem, né? Coronavac, Coronavac. E acabou que tá aí, né? Aconteceu isso aí. E aí galera, tô retornando aqui no canal. Não vou ficar postando vídeos como eu postava antigamente, todos os dias. Ou todas as semanas. Porque eu tô estudando, né? Como vocês sabem, parei o canal pra isso. Mas decidi trazer algumas novidades pra vocês aí, que se interessam em questão de rum, etc, etc. Galera, o vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês uma rum que eu tô utilizando recentemente e que me deu uma surpresa muito grande. Essa rum aqui, ela também é de desenvolvedores da Xiaomi, como aquela Xiaomi.eu. Não sei se vocês conhecem o que é isso, mas é como se fosse outros programadores que pegaram o sistema da MIUI e fizeram a otimização, digamos assim, dessa rum. Eu tô aqui, ó, com essa rum. Ela é muito parecida com a normal. Ela tem a opção de mudar a letra aqui, ó. Eu alterei a letra. E eu quero mostrar uma coisa pra vocês interessante. Essa rum aqui, quando você vai instalar ela, ela já vem com root, ó. Tá aqui o Magisk, ó. Ela já vem com root instalado nela. Foi isso que eu achei top. Porque não vai precisar você ficar fazendo aqueles procedimentos de fazer root no celular, entendeu? Ela já vem. É só instalar ela, automaticamente, ela já vai vir com root. E outra coisa que eu achei muito legal aí, que vai dar pra vocês trollarem bastante no Free Fire ou no Call of Duty, é isso aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu vou abrir aqui o Call of Duty. Desvira. Só um momento que vai desvirar, aí. Galera, olha só como essa rum é fantástica. Fondástica. Ela tem um desempenho melhor do que a normal da MIUI. Só que tem que fazer algumas otimizações. Eu vou fazer um vídeo mostrando como é que instala ela. Lembrando que pra instalar ela, tem que ter o bootloader desbloqueado, beleza? Então, se você tá tentando aí instalar alguma rum pra jogos, melhorar o seu aparelho um pouco, tenta pelo menos desbloquear o bootloader. Não tem como eu fazer um vídeo desbloqueando o bootloader, porque o meu aparelho tá com o bootloader desbloqueado. E, recentemente, não tenho nenhum amigo assim que queira fazer o procedimento pra eu filmar e mostrar pra vocês como é que faz, beleza? Mas tem vários vídeos aí no YouTube mostrando como é que você pode estar desbloqueando o bootloader. É bem seguro. E o procedimento de instalação dessa rum aqui, pra fazer root, eu acho ele mais seguro, porque não precisa você fazer manual, entendeu? A rum já vem com o root. Galera, saca só isso aqui. Aqui no Game Turbo tem uma opção muito top. Você vai vir aqui, ó. Vai sacar o Game Turbo. Clica aqui na setinha aqui da direita. Tá vendo aqui embaixo que abriu, tem o símbolo do Wi-Fi. Aí ao lado tem o símbolo do chipzinho, né? E ao lado tem o símbolo do bonequinho soltando um som, né? Eu vou clicar aqui nele, olha só o que vai acontecer. Galera, isso aqui é um microfone pra trollar, entendeu? Você pode escolher aqui, ó, a voz que você quer que os seus amigos escutem do outro lado. No caso aqui, você tem cinco vozes aí pra fazer. No caso tem a original aqui, ó. Se você quiser ver como ela vai ficar, é só você vir aqui, fazer uma pequena gravação de teste e ela vai reproduzir. Fazer uma pequena gravação de teste e ela vai reproduzir. Ou então você pode vir aqui, ó. Escolher uma que você goste, ó. Menina. E aí, galera, beleza? E aí, galera, beleza? E aí, galera, beleza com vocês? E aí, galera, beleza com vocês? Não tem nada a ver com a mulher, né? Mas... E aí, galera, beleza? E aí, galera, beleza? E tem um do robô aqui, que esse robô aqui é engraçado demais. Ele canta, ó. E aí, galera, beleza? E aí, galera, beleza? E tem esse aqui, é o que eu gostei mais, é o que mais dá pra trollar, é o do desenho animado, ó. Fala, galera, beleza? Fala, galera, beleza? Isso aqui dá pra trollar top, hein, galera? Então, se vocês quiserem saber como é que instalar a ROM aí, deixe nos comentários que eu vou estar depois fazendo um vídeo. É o jeito, né? Vou ter que desinstalar essa ROM e instalar novamente pra fazer o vídeo e mostrar a vocês como é que faz ela. Tudo é seguro, tá bom, galera? Raramente pode acontecer um problema, a não ser que você faça alguma coisa de errado, assim, mas... Eu vou fazer um vídeo e tentar explicar o mais bem exemplificado possível pra vocês fazerem aí. E eu gostei muito dessa ROM. Vou até fazer um teste aqui pra vocês. Vou entrar no jogo aqui. Meu celular não é tão bom, tá bom? Mas ele tá rodando muito maior do que tava com a MIUI. Vou baixar aqui o som no máximo. Oita, foi isso? O que foi o cara que bateu em mim na moto? Aumentar um pouquinho o volume. Galera, meu celular tá carregando aqui, como vocês podem ver lá em cima. Tá carregando. Mas até agora ele tá bem... Tá bem fluido aqui, como vocês podem ver. Call of Duty é um jogo bem fluido, eu acho. Mas eu testei no Free Fire e também ficou bem... Bem legal. Dá algumas quedas de FPS. Porque tá carregando aqui o celular, tá esquentando, mas... Ele roda muito melhor do que tá na MIUI normal. Aumentar aqui o brilho. Eu não vou trollar aqui os caras com a voz, porque eu tô sem fone. Então não vai adiantar. Se ela tá muito quente aqui, carregando... Se ela tá muito quente aqui, carregando... Aumentar aqui o brilho. E aí, baira. O barradão é quase no... . . . . . O que? O que é isso? 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 O que é isso?